Para alguns pacientes, a luta contra a covid-19 não termina com a auto-hospitalar. Depois de dias de internação, começa outra batalha para recuperar o corpo enfraquecido. Você vai ver agora como a fisioterapia tem ajudado esses pacientes. A Cláudia tem 42 anos e travou uma batalha dura contra a covid-19. Ela sobreviveu à doença após ficar 65 dias internada, 48 deles em coma na UTI. Eu fiquei 20 dias entubada e depois a gente teve que fazer uma traqueostomia. Durante esse tempo eu fiz 12 diários porque meu rim parou de funcionar. Quando ela finalmente conseguiu acordar do coma, 15 quilos mais magra, veio mais um susto. O choque foi quando eu descobri que meu corpo não tinha movimentos nenhum. Como a perna mexia um pouquinho só, eu não tinha me tocado do resto do corpo. Daí quando eu mandei um comando para o meu braço, ele não movimentou nada. Nem um dedinho movimentou. Eu entrei em pânico. E olha que, segundo este infectologista, sequelas como a da Cláudia são bastante comuns em pacientes que desenvolvem o quadro mais grave da doença. Existe uma condição relacionada ao longo tempo de internação em UTI que é a polineuropatia do doente crônico. Ou seja, é um quadro de fraqueza generalizada e dificuldade de mobilidade. Como pessoas que evoluem para a gravidade na covid têm ficado bastante tempo internado em UTI e com suporte ventilatório por longos períodos, isso é uma complicação que a gente tem visto. Foi pensando nisso que a Santa Casa de São Paulo entendeu que seria interessante continuar o tratamento de pacientes que tiveram a covid-19, mesmo após a alta hospitalar. Desde então, médicos pediram a abertura do ambulatório de fisioterapia para que essas pessoas continuassem sendo tratadas aqui. Como é um serviço e tem várias especialidades, então nós fizemos um trabalho em conjunto, a cardiorespiratória com o neurológico. E isso, com certeza, foi super importante para a reabilitação da Cláudia. Desde que começou a fazer as sessões de fisioterapia, a Cláudia tem se recuperado a cada dia e, aos poucos, voltando à rotina normal. Eu tenho bastante esperança de eu voltar. Eu já dei umas assiscadas de fazer algumas comidas em casa. Eu levo muito mais tempo do que antigamente, mas eu consigo fazer algumas coisas.